Douglas Costa Douglas Costa é pauta de novo aqui no Grêmio, cara Sim Bombou agora, nessa noite, início de madrugada Que Douglas Costa estaria acertado com o Grêmio E isso poderia ter até um pouco de sentido Pelo fato de uma postagem que ele fez hoje no seu Instagram Até porque se não tivesse nada, acho que ele nem teria feito postagem Largando letrinha sobre retorno ao Grêmio, não é verdade? Mas antes, galera, quero lembrar vocês aí que a PagBet é fechadaça aqui com o Noteg Peço a todos aí, mano, que querem ganhar uma graninha Querem depositar pouco Pô, mano, eu tenho pouco dinheiro aí pra começar Mano, tu pode ir lá colocar um real, mano Um real tu já consegue depositar e começar a fazer as suas apostas E ganhar muito dinheiro com a PagBet E lá é muito simples Vocês têm aí, além de cotações altíssimas Vocês têm um suporte com pessoas lá, né? Um suporte humanizado Onde vocês, se tiverem qualquer dúvida, problema Ou pedir alguma informação Vocês podem entrar em contato com eles por lá E, obviamente, né, gurizada? Vocês, acertando, vocês já recebem e podem sacar no Pix É super rápido, super fácil A PagBet é confiável, brasileira Uma plataforma super interessante pra vocês apostarem e ganharem muito Vai lá que os campeonatos estão pegando fogo e vocês podem ganhar muito dinheiro Na PagBet é assim Acertou, tá pago Beleza? Gurizada, deixa eu falar com vocês agora um pouquinho, mano Olha Ô, Glória, que que é isso, mano? Que 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 é isso, irmão? Douglas Costa pode, pode, mano Voltar pro Grêmio É simples? Ah, sim E eu quero saber de vocês Se vocês aceitariam ou não, de fato O Douglas Costa no Grêmio, né? Por que isso? Por que isso? Gurizada, hoje Eu até achar esse post Eu coloquei lá no Instagram Pra quem não me segue, pelo amor de Deus, né? Arroba MarlonNTG Vou deixar meu Instagram lá em cima Pra vocês saberem o meu Insta Arroba MarlonNTG Hoje eu até fiz um post Onde eu vi o story Do Douglas Costa Que ele colocou Na verdade teve um ontem e um hoje Um ontem E um hoje, tá? Ele colocou isso aqui Tá certo que ele tem que se reapresentar lá no Los Angeles Galaxy E tudo mais Porém, cara A gente não pode deixar de ficar um pouquinho assim Né? O que que tá acontecendo? E lá no meu Instagram Eu postei isso Que foi uma... Um story Do Douglas Costa Ele colocou que alguém Mandou um bilhetinho pra ele Falando assim, ó Ó, aguardando o visto de trabalho E recebo esse recado no almoço E aí o recadinho que ele recebeu lá embaixo Foi o seguinte A torcida do Grêmio te aguarda Bom almoço E botou o arroba do cara ali Iago Zanusso Cara Por que que ele ia colocar isso, irmão? Tipo Pá, mano Ficar instigando Ficar criando Dando letrinha Se não tem nada Eu acho que isso aí seria muito errado Depois de tudo que aconteceu De toda essa novela Eu acho que seria errado Se não tivesse algo de fato Tá? Começamos com isso aqui, tá? Começamos com isso Porém Hoje ele postou isso aqui Ele foi numa barbearia E o barbeiro escreveu assim, ó Tem que sair mais ou menos Na foto da apresentação, né, rei? E botou uns olhinhos Botou uns olhinhos E o Douglas Costa repostou Ele simplesmente repostou Pô, irmão Se é letrinha pra não vir Já... Mano Já errou de novo É mais um erro Tá certo que tem a reapresentação No Los Angeles Galaxy Mas, cara Aquele olhinho ali Ele poderia... Mano, sei lá Escrever Ah... Sei lá, mano Escrever qualquer coisa Tamo voltando Tamo indo Tamo voltando pro Los Angeles Tamo... Ah... Sei lá, mano Escrever qualquer coisa Pra dar um... Pra não ficar esse mistério no ar De... Ah, e volta ou não volta Tá ligado? E aí, irmão Até aí, beleza Tá, ele vai se reapresentar No Los Angeles Galaxy Porém, nos bastidores Começou a circular A informação De que o Michael Pode não vir mesmo Ou se vier Seja só depois Da metade do ano Depois de junho E o Grêmio precisaria De um... Porra, mano Um ponta de qualidade Que queira jogar no Grêmio E o Douglas Costa Tava aí se entregando Se atirando Pra direção Se atirando Pra jogar no Grêmio Basicamente, tá Não... Não literalmente Mas... Ah... Metaforicamente Tava, né Querendo jogar muito No Grêmio De novo E o Grêmio Poderia ter sim Feito uma proposta E eles ter entrado Num consenso aí E ter acertado E propar o seu retorno Porém, a direção Está negando Referente a isso A direção Nega Tá Então... Só que quando o cara Quando a fumaça Fogo E o pessoal Tá tudo falando Mano, tem uma galera Comentando Nos bastidores Isso aí tá Uma loucura Tá Uma loucura Então... Tem muita gente Falando Tem gente cravando Tem gente que falou Que não O Douglas Costa Acertou com o Grêmio Tá certo Que são pessoas Que, cara Eu não conheço Mas... Por que que a pessoa Ia mentir? Por que que a pessoa Ia mentir? Tá ligado? Tem um cara Aqui, mano Eu não conheço Não conheço O cara Não faço ideia Quem seja Mas ele meteu Ele meteu Isso aqui no Twitter Né? E... Cara Eu vou mostrar Pra vocês O que o cara falou Ele não é fonte Nunca vi na vida Mas é um cara Que tem canal Tudo E ele falou Isso aqui Vamos botar Aqui na tela Pra vocês Fala, gurizada Tudo certinho Tô aqui fazendo Os pequenos ajustes Pra quinta-feira Nós retornar No podcast Grêmio de Coração Tá ao vivo? Hoje é dia 10 9h40 Meu telefone tocou Telefone tocou E quando esse telefone toca Não tem erro Douglas Costa É o novo jogador do Grêmio Assinou o contrato de um ano Tá assinando o contrato de um ano Douglas Costa Novo reforço do Grêmio Tá ao vivo? Segue aí Podcast Grêmio de Coração Cara E ele falou Basicamente isso aí Podcast Sei lá Não sei quem é o cara Mas tem pessoas Já circulando Essa informação Tão falando Douglas Costa Acertou com o Grêmio Tem outras pessoas Tem pessoas Nos bastidores Falando que Pô, não Douglas Costa Tá vindo aí Só a direção nega E aí? E aí? O que que é verdade O que que é mentira Comenta aí embaixo Pessoal Se vocês Acham que isso pode Ter um fundo De verdade Ou No verde Vocês É tudo Barrigada Comenta Eu tô aqui pra Dar minha opinião Pra mostrar o que que tá acontecendo Enfim E eu Eu deixo pra vocês aí Um lance Do Douglas Costa Esses dias que ele tava jogando Aqui em Porto Alegre Tava jogando um futebol Aqui em Porto Alegre Uma pelada Como a gente chama E ele fez Nada mais Nada menos Que isso aqui No futebol Vamos dar uma olhada Nesse lance Enfim Deixo vocês com Esse lance no final Tamo junto Valeu Grisada Comenta aí embaixo Quero saber a opinião de vocês Tamo junto Falou Fui